Vocês não fazem ideia, vocês não fazem a menor ideia, e não vão fazer também, eu não vou falar sobre... Mas o que eu posso dizer é que a minha vida, nas últimas 24 horas, virou de cabeça para baixo, do nada, puta que pariu, finalmente acabou, não vou falar sobre, mas foi punk, foi chato. Tive que resolver uns problemões de magnitudes complexas, mas deu tudo certo, não tem nada a ver com ser pai rapaziada, era algo bem ruim, mas eu resolvi, tá resolvido, foi uma luta, fiquei até agora, mas deu certo. Que, mano, o que eu posso dizer é, vai valer a pena, mas eu tô, mano, tem coisas acontecendo, que vocês não fazem ideia. Coisas positivas, tiveram coisas negativas, que aconteceram aí, mas elas foram resolvidas, e agora aconteceram coisas positivas, hoje também. A próxima temporada, os sinais do outro lado vai ser, mano, foda, eu posso dizer que vai ser foda, só digo isso. E aí E aí E aí E eu E aí